Eu já não posso mais viver calada Sinto uma chama ardendo no peito Faço de tudo pra me controlar Mas sem pregar eu não encontro jeito Sei que meu tempo é pouco na terra Já se aproxima a fim do meu horário Por isso sei que aqui sou marcado Fui separada pra ser missionário Por isso sei que aqui sou marcado Fui separada pra ser missionário Ouço gemido de alma perdida Parece até me acenando as mãos Pedindo ajuda para se salvar E não entrar em condenação Por isso vou pregar o evangelho Não por contende nem por salário Mas porque amo a santa palavra Que foi plantada nessa missionária Mas porque amo a santa palavra Que foi plantada nessa missionária Eu não espero recompensa humana Que nessa terra alguém vai me dar O meu tesouro no céu está guardado Serei honrado quando lá chegar Eu sei que a vida é de sofrimento Mas muitas almas quero ganhar É muito breve eu estarei no céu Além do véu está o meu lugar É muito breve estarei no céu Falando o véu está o meu lugar Eu sei um bom dia Eu sei que o meu lugar Eu sei que o meu lugar